O jacaré foi flagrado no Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra. O fato chamou a atenção de funcionários e também pacientes. Acompanhe. De boa, na lagoa. Opa, na lagoa não, no lago. E bem artificial, diga-se de passagem. Esse jacaré apareceu e surpreendeu muita gente. Sabe onde? No Hospital Estadual Jaime Santos Neves, na Serra. A dona Graça foi para uma consulta com o ortopedista. E não imaginou que a ida ao médico fosse ser tão inusitada. Viu o bichinho aqui, filmei ele para mostrar para minha neta. O que a senhora achou? Interessante, nunca tinha visto pessoalmente. Esse aí é um jacaré do Papo Amarelo, única espécie de jacaré que existe no Espírito Santo. Ele apareceu na noite desta segunda-feira no hospital e chamou a atenção de todo mundo nesta terça. Foi linda, né? E para resgatar o bichinho que está bem longe de casa, distante da natureza, os veterinários Lucas, Amanda e Maria Luísa, do projeto Caimã, foram buscá-lo. O jacaré, ele parece ser um pouquinho maior que um filhote, a gente chama de subadulto. Ele está dentro de uma fonte e com várias pessoas tirando foto, querendo saber o que é, né? Que é normal, acontece muito. Animais desta espécie podem chegar a 4 metros de comprimento e viver até 80 anos. O jaiminho, como foi batizado o jacaré do hospital pelos funcionários, hoje tem mais ou menos 5 anos de idade. Mas será que jaiminho veio de onde, hein? Aqui tem muitas áreas alagadas na serra. A maioria dos resgates são feitos aqui na serra, principalmente na região de Civite, Civite 2, em Jacaraípe, Manguinhos, Laranjeiros também acontece muito. São muitas áreas alagadas, né? E era uma área que tinha muitos jacarés e a gente foi tomando conta dela. Novembro e março, sim, nas áreas, na temporada mais quente, é onde eles se reproduzem. Então eles tendem a andar mais, se deslocar mais entre as lagoas. Agora, gente, o jacaré do papo amarelo já foi resgatado pelos veterinários do projeto Caimã, que é um projeto que, inclusive, conserva essa espécie de jacaré. Ó, tá tudo bem com ele, aparentemente ele tá saudável, mas ainda assim ele vai passar por exames e também vai ser microchipado. Ou seja, o microchip vai ser colocado no jacaré para saber como ele tá de saúde e depois saber também se ele vai poder ou não voltar para a natureza. A gente vai pegar ele, ver se tá tudo certo, a gente microchipa, faz a biometria dele completa, coleta sangue. E a gente vai ver, se tiver tudo bem, a gente já solta ele na lagoa de novo. E aí